Salve nerds, beleza? Juninho Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pra vocês uma figura linda da coleção Avengers Endgame, né, dos Vingadores Ultimato. Uma das figuras, inclusive, que estava preso aí nesses containers da Iron Studios, né, devido à pandemia. Ficaram com bastante coisa presa aí, veio junto com container, inclusive, de Jaspion, Jiraya, Dylion, que eu mostrei pra vocês já aqui no canal. Hoje trago pra vocês, então, o Doutor Estranho, que é uma das figuras mais lindas de Vingadores, e se não é a melhor do Doutor Estranho aí, com certeza, né, figura sensacional. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na caixa, né, a caixa patrão Endgame, né, com a arte bem legal do Doutor Estranho, conjurando aí o seu poder. Olha só que figura incrível, cara. Ele saindo do portal aqui pra ir pra batalha, né, saindo de um lugar pro outro, muito interessante, muito legal. O que que a Iron conseguiu fazer com essa peça aqui, né, a base, inclusive, é uma das coisas mais lindas aí que eles já fizeram. Troca de mão, né, você consegue expor tanto com os dois poderes aqui conjurados, como com a mão esquerda segurando uma espada aqui de fogo, sei lá. Bem legal, né? Aqui em cima, então, o logo dos Avengers Endgame. E é isso, galera, vamos abrir que eu vou mostrar pra vocês mais de perto essa figura incrível. ArtScape 1 para 10 do Doutor Estranho, Doutor Stephen Strange, de Vingadores Endgame. Vamos lá. Bom, vamos lá, galera. Já tirei da caixa, já tirei aqui também a fita aqui, lacre do isopor, né. Então, deixa eu abrir aqui com cuidado. E vamos já ver como está esse incrível Doutor Estranho, baseado no filme Vingadores Endgame, né. Bom, deixa eu pegar aqui um acessório extra que está aqui, que eu já vi. Bom, deixa eu mostrar como vem, né. Sempre gostam de ver aí como ela vem encaixada aqui, não vou tirar muito, mas enfim, vem bem protegida e tal. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Um item extra que é a mão esquerda segurando aqui essa espada aqui, meu, feita de fogo, né. Com o poder do Stephen Strange. Olha que legal. Esse efeito translúcido é demais, né, cara. É uma técnica aí que a Iron encontrou que realmente fica incrível. Mesma técnica usada aí em base pra fazer fogo, explosão, esse próprio poder do Doutor Estranho, né. E o portal também. Então, realmente, Iron, parabéns aí nesse quesito. Bem legal, né. Mãozinha. Bom, deixa eu deixar aqui de lado. Vamos agora a base, galera. A base é o... Como eu já disse pra vocês, tem muitas bases que chegam a ser legal, até mais legal que a própria figura, né. Não sei se é mais legal que a figura, mas essa base é incrível, cara. Olha isso. Aqui é demais, cara. Titã lá ao fundo. Agora que eu vi aqui. Olha só, simulando Titã vindo lá ao fundo, ó. Com uma arte bem legal. Vendo uma coluna, umas estruturas aí de metal. Ele saindo aqui. Uma rocha, né. Incrível, né, galera. Olha aqui a parte de cima. A parte de baixo aqui. Avengers Endgame, Doutor Estranho, Mario Studios, Marvel... Marvel Studios, tal. Enfim, Made in China. É aqui essa diferença de cor, como se fosse terra mesmo, barro, né. E aqui é uma rocha em cima. E o portal, por onde vai sair o Doutor Estranho já, pra batalha contra o Thanos e sua tropa lá no final de Avengers Endgame, né. No terceiro ato. Bem legal, né, galera. Coisa incrível mesmo. Uma base sensacional. Cara, esse aqui quando eu vi, eu falei... Putz, eu não tinha ainda uma estatueta do Doutor Estranho, né. Tem uma figura da Marvel Select, mas precisava ter esse aqui, porque tá lindo, né. Não vou fazer a coleção completa, né. Muitas peças eu já tenho de outros filmes, tal. Mas esse Doutor Estranho eu fiz questão, cara. É o mais insano, o mais legal que eu já vi até agora. O mais lindo, né. Então, esse vai ser meu Doutor Estranho definitivo na coleção aí, com certeza. Deixa eu ver mais alguma coisa. Tô vendo mais um item extra aqui, ó. Ah, tá. Esse aqui. Então... Deve ser a outra mão aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ah, tá. Isso mesmo. Uma mão direita aqui, conjurando o poder, né. Fazendo todo aquele Jutsu, né. Vamos dizer assim. Espero que esteja focando. E sim. Muito legal, né, galera. Bom, deixa eu deixar de lado aqui. E aí, já temos os Efects, né. Com o poder dele. A mão já aqui fazendo... Conjurando aqui o portal, o poder e tal. Bem legal. Uma mão esquerda. E deixa eu deixar aqui. E outra mão direita, né. Você pode expor dessa forma também, né. As duas mãos fazendo o mesmo poder. E já saindo, já full pistola aí pra cima dos vilões, né. Muito legal. Figura de resina, mas essa parte aqui sempre parece um plástico, né. Um acrílico, sei lá. Mas bem interessante. Agora sim, vamos ao Dr. Stephen Strange. Tá aqui no cantinho. Tá bem protegido aqui. Deixa eu tirar com cuidado. Uma proteção aqui da capa. Já tirei. Vamos lá. Olha só. Beleza. Demais, cara. A Red, a gente já viu que tá perfeita aí do Benedict Cumberbatch, né. Tá incrível, olha só. Olha esse olhar. Como tá vivo, né, cara. O brilho. A banhaque, a barbinha, o cabelo. Olha os detalhes da capa, né. Que é um personagem à parte aí. Muito lindo, né. Olha aqui a parte de dentro, cara. Como tá realmente cheio de detalhe, né. Esse Strange desse filme realmente tá uma coisa linda. Olha aqui o cinto aqui com as... As fidelas, as correias aqui. Olha que legal. Aqui o colar do olho de Agamotto, né. Poderia estar aberto. Seria bem legal com a pedrinha verde, né. Mas enfim. Olha as fitas aqui que envolvem o pulso. A bota. Incrível, né. Muito legal. Como se tivesse suja também aqui da batalha. Vamos ver aqui a parte de trás. Olha que incrível, cara. Demais, né. Agora vamos pôr aqui com a mão. Tirar isso aqui. E essa aqui, por exemplo. Vou ver se tá firme. Tá. Isso aqui, olha só. Isso. Agora sim. Olha que legal. Demais, né. Uma forma de se expor. Ou então... E aí você pode trocar essa se você quiser. E colocar a mão só fazendo júdice ali, conjurando o poder. Também fica bem bacana. Bem versátil, né. Diversas formas aí de se expor. Bem legal, galera. Vamos ver agora aqui na base. Deixa eu pôr com cuidado aqui. Acho que tá dando pra vocês ver legal. Bom, eu vou levantar aqui. Vocês vão conseguir ver. Tem um pininho aqui, né. Como eu mostrei pra vocês. E o orifício aqui na base que a gente encaixa. Tá vendo? Do lado da coluna aí. Tem um encaixe da base. Vamos lá com cuidado. Bom, acho que é isso, galera. Deixa eu conseguir aqui. Olha só. Que incrível, né. Ele realmente saindo aqui do portal. Deixa eu tirar essa caixa aqui. Tá atrapalhando o cara. Pra vocês verem. Melhor. Deixa eu pôr pra cá. Aí, agora sim. Olha só. Como tá fantástico, né. E vocês, claro, vão ver em 360 aí os detalhes. Incrível aí desse Doutor Estranho. Demais, né. Olha só. Show, galera. Vamos ver em 360, então. Doutor Stephen Strange. Doutor Estranho baseado aí em Avengers Endgame. Vamos lá. Bom, galera. Então tá aí. Doutor Estranho. Peça linda de Vingadores Endgame. Vingadores Ultimato. Olha só esse Stephen Strange. Bem versátil. Com algumas trocas de mão, né. Mais uma peça aí. Perdida no primeiro container. Na lenda, né. Dos containers perdidos aí pela Iron. Chegou. Conseguimos resgatar o primeiro container. E tá aí, então. Uma figura incrível que não pode faltar. Pra quem estiver colecionando Vingadores, obviamente, não pode faltar. E quem curte aí o Doutor Estranho. O próprio filme do Doutor Estranho, né. Enfim. Quem gosta aí do personagem. Eu acho que até então é a figura definitiva, cara. Esse portal aí com aqueles detalhes da... De Taita, né. De Titã lá dentro. Aquela imagem lá por dentro do portal. Tá incrível, né. Aquelas estruturas, né. Simulando aí os metais. Uma coluna. Que inclusive a fixação. Por falar em fixação do pé ali. Um detalhe, galera. Foi um pouquinho difícil. Que se você... Assim você tenta colocar, né. O pininho ele entra. Mas tem um encaixe quadrado assim do pé, né. Logo embaixo do pé. Não é o pininho. Tem um quadrado. Então a estruturazinha quadrada é de encaixe. E o pininho. Então vocês vão com cuidado. Tá movendo o pé um pouquinho pro lado. Um pouquinho pro outro. Que esse quadrado ele entra também na estrutura. E fica bem fixo mesmo, né. Se vocês colocarem só o pininho de ferro. Vai ficar meio bamba. Aí é perigoso cair. Então uma dica. Tem que ficar bem rente aqui. Tá vendo? Fica bem rente o pé. A estrutura ali. Que entra o pininho. E a estrutura quadrada também. Fica bem legal. Então, galera. É isso aí. Tô bem feliz. Quero ouvir o pinão de vocês. O que vocês acharam dessa figura. Vocês estão colecionando no endgame. Mais uma peça incrível. Artescape 1 pra 10 aí da Iron. De parabéns. Nota 10. Sem reclamação a fazer. Tá incrível. Tá fantástica. Poxa. O Doutor Estranho definitivo. Então, com certeza. Beleza? Quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. Sempre bacana. Pra você estar assistindo o vídeo aí. Curtiu. E não é inscrito. Poxa. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. Pra ficar por dentro de todos os reviews semanais. Que eu posto pra vocês aí. Bastante papo de colecionismo. É muito interessante. Beleza? Sejam bem-vindos. E agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. E por toda a interação no canal. Que é sempre muito importante. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto